Nossa, mas brota isso, hein? Gente, o Luiz Eduardo tá tão diferente, tá careca, né? Nossa, já somos 16, já somos 17 e essa live, né, que aumenta a cada dia, já somos 18, né, 18 pessoas nessa live. Turma, olha só, é... Aquela questão da redação, que foi o panorama, né, que o Bernardo tinha falado aqui, que nós não tínhamos feito, o que nós tínhamos feito... A parte do panorama do capítulo... O capítulo 6, nós chegamos a fazer, turma? Acho que não, né? Faltou alguma coisa, né? Esse mito de Narciso aqui, nós lemos? Tudo. Nós fizemos a página 30? Não. Não fizemos? Não. Cala aí, Maria Elisa, teve um dia que você faltou. Pra Chedes, a página 30 nós fizemos? Sim, eu nunca fizemos. Não fizemos, não. Viu? Vamos lá, turma. Então, vamos para a página... Então, vamos para a página 28, né? Nossa, gente, eu não cheguei a fazer isso com vocês, eu não pedi pra vocês fazerem isso em casa. Esquisito, eu tive a impressão de ter feito isso. O mito de Narciso e as redes sociais. Olha, eu gostaria que vocês me ajudassem aqui com parágrafos, tá? Quem pode ler o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto? Leio o primeiro. Ah, então eu leio o segundo. Então tá, Maria Luísa leu o primeiro, Lorena leu o segundo. Quem pode ler o terceiro? Não, Luísa. Calma aí. Maria Luísa leu o primeiro, Luísa leu o segundo. Quem pode ler o terceiro? Eu, o Prachete. O Luísa leu o terceiro. Quem leu o quarto, Luísa? Eu acho que não tem microfone. Quem pode ler o quarto, turma? Anda, gente. Posso ler de novo, então? Pode, Luísa. Quem pode ler o quinto? Eu, Maria. Maria de novo? Então tá. Não, Maria Luísa. Três, quatro, cinco, seis. E o último, o sexto parágrafo, Lorena? Pode ser. Então tá, então vamos fechar aqui, porque essa turma é muito preguiçosa. Eu não quero participar da leitura, eu nunca vi isso. Chegando o nono ano, ficam assim. Vai, por favor. O mito de Narciso e os raciocínios. Diferente do mito de Narciso, o afogamento que é ativo em águas turvas. O mito de Narciso deve ser um dos maiores encontros da mitologia grega. A versão tomada por original fala de um homem que defrontando o próprio rosto, refletido num espelho d'água, debruça-se e... Admirá-lo. Admirá-lo. Essa admiração apanha e cresce descontrolada a ponto de Narciso, na tentativa de alcançar a figura do belo... Inalcançável. Oi, desconectou. Cair no ar e morreu. É, a dimensão da manhã... Ainda pensava cair no ar e morreu apagado. Recorrer à mitologia e ao conceito de narcisismo, que singularmente pode ser entendido como amor pela própria imagem, é uma saída quase obrigatória para considerar a época em que a representação visual parece valer e vale tanto o hoje. As fotos do tipo selfie, autorretrato, talvez sejam símbolo da relação sacramentada do eu consigo mesmo. Para, para um minuto aí, Lorena, por favor. Gente, olha só, Narciso. Vocês já ouviram falar na palavra narcisista? Nossa, fulano é tão narcisista. Porque, olha só, essa palavra, ela vem do mito, ela é originada do mito grego narciso, né? O narciso, gente, ele se olha, ele está no rio e aí ele para. O reflexo da água faz com que ele veja a imagem dele. E com isso ele se apaixona pela própria imagem. Ele se apaixona por ele mesmo. A situação de vaidade dele chega ao grau máximo. É como se ele fosse apaixonado por ele mesmo. Então, ela está fazendo uma comparação às selfies que são os autosretratos. Porque essas pessoas que estão tirando selfies o tempo todo, né? Ela está fazendo uma comparação como se fosse um narciso. Ó, aqui nós temos, olha, gente, uma imagem dele, ele se olhando, ó, a própria imagem, né? Que lindo. Se apaixonou por ele mesmo. Legal. De amor, né? Ó. Quem é agora? Eu. Vai eu. Com o advento das redes sociais, há um requinte. A presença do outro. Não existe platécia no mito de narcismo, mas agora. E a presença ativa desse segundo personagem parece interferir na maneira como os usuários se importam nas redes, gerindo em simultâneo duas demandas. A ação pela mandura de si e a admiração dos demais. Na internet, o outro é alguém que se conhece ou não, a quem é dada uma importância tremenda a partir do momento em que há o desejo de obter alguma aprovação. Essa valorização é contabilizada em números de seguidores, partidas, compartilhamentos, coisas, likes, etc. Gente, vocês estão entendendo o que ela acabou de ler. Tem pessoas que elas são dependentes das curtidas. Ah, eu vou colocar isso para ver quantas curtidas eu vou ter. Tem gente que tira fotos. Vocês devem ter visto selfies em lugares perigosos. Só para ver a quantidade de curtida que você vai ter. Tem pessoas que têm tantos seguidores que, dependendo da quantidade de seguidores, elas vão ganhar dinheiro em torno disso. E tem pessoas que, por não ser tão popular na internet, acabam ficando depressivas. Mas, oh, ninguém me segue, oh, ninguém gosta de mim, oh, eu sou muito feia. E sem falar também que, muitas vezes, não é nem verdade, né, gente? Muitas coisas são postadas simplesmente para um like, uma curtida. Agora quem, Luísa? Essa. Vai, meu anjo. Há poucos dias, vi na TV uma reportagem sobre mídias sociais em que uma adolescente linda dizia ter apagado o autorretrato de um aplicativo qualquer porque a fotografia postada não obteve suficiente êxito. Leia-se, não foi muito curtida. Para aquela garota, o reflexo solitário no espelho d'água, enfatizando sua beleza genuína, é pouco. Na contramão de Narciso, provavelmente, ela não se afogaria. Pelo menos, não naquele lado. A imagem aprovada com louvor quase sempre é aquela que extrapola os limites do belo e dita uma espécie de modelo a ser seguido. Alguém que vista roupas e sapatos de marca conceituada, tenha dentes de um branco inacreditável, faça as melhores de viagens, frequente shows badalados, beba vinhos caros, dirija supercarros, mostre a barriga, entre aspas, tanquinho, circule em belas companhias, forme uma família perfeita, um padrão difícil de acompanhar e difícil de abandonar. Quando se quer tanto os desejos likes, e o que é like? Gente, olha só. Fulano vai viajar, se você for para Cabo Frio, é bobagem, né? Você tem que ir para Nova York, para Paris, para lugares assim. E também essa necessidade que as pessoas têm de retratarem tudo, registrarem tudo em rede social. Isso é muito complicado, né, gente? Porque a gente sabe que tem pessoas, a gente não conhece o coração das pessoas. Ver que você não está em casa é uma forma de invadir a sua casa, tentar salto. Dirija supercarro, quer dizer, eu não posso ter um carro popular, tenho que ter um Jaguar, tenho uma BMW, tenho que ter um Honda. A barriga, eu não posso estar com sobrepeso, porque a sociedade exige que se eu estar com uns quilos a mais, eu não sou bonito, eu sou um ridículo, eu sou um escloto, que eu não posso ficar com a minha barriga de fora porque eu estou gordo. Como que se a minha, como que se eu só fosse interessante se eu tivesse uma barriga trincada de academia. O cara que estudou o seu valor, o seu interior, esquece. Você tem que estar com cabelo super bacana, você tem que estar com relógio caro, você tem que estar com os bens, você está viajando, o seu corpo tem que estar um sarado, você tem que estar fantasiado de Nike, você tem que estar com a camisa da Nike, você tem que estar com a vergonha da Nike, você tem que estar com aquele chinelo da Nike, porque senão você não vai ter like. você tem que estar bebendo vinhos caros, aqueles vinhos de 20 anos, de 50 anos, frequente shows badalados, quer dizer, eu não posso estar no show que aconteceu na Sulacapia, não. Eu tenho que estar no Rock in Rio, tirando selfie, eu tenho que estar na área VIP do Rock in Rio. os dentes, o branco inacreditável, eu não posso estar com o meu dente amarelado, tenho que estar com aquele dente muito branco, eu acabei de fazer clareamento. Mas o que ele está falando? Belas companhias, né, gente? Eu tenho que estar andando, sei lá, por que eu tenho que estar andando? Estou andando com a Anitta? Ai, o professor é amigo da Anitta! Nossa, vários likes, o professor Ronaldo é amigo da Anitta. Tá, gente, a Anitta é poderosa, aí eu pergunto para vocês, e eu com isso. Aí, porque se eu tivesse, sei lá, tirar uma foto com a Suzana, tirar uma foto com a Jaqueline, que é a professora de vocês, não é interessante tirar uma foto com a Rony Eric, para eu ter uma curtida muito no meu Facebook, no meu Instagram, eu tenho que estar de foto com, sei lá, com a Anitta. Continua para mim, eu acho que era Maria Luísa, né? Vai, Malu. E o que é o like? O que é like? Like é apenas um símbolo de aprovação, é a figura de um polegar apontando para cima em sinal positivo. É alguém curtindo uma foto de corte de cabelo, de prato de comida, de estilo de vida. porém, quando se lê entre linhas, entre linhas, like é também o outro, dizendo que só existe uma forma de auto-admiração através da admiração alheia. que o que vem de fora atinge sim e também modifica de maneira sutil o que se tem por dentro como um ideal. Por exemplo, em um meio de constante distração com uma internet, não é simples alcançar essa percepção. Turma, olha só, nós já falamos sobre várias coisas de selfies, né? Agora, olha só, turma, tem o like também que não é um like, né? Estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes, tem uma pessoa que é muito falsa, exemplo. Aí, essa pessoa posta foto com essa pessoa que ela vive falando mal. Amiga. Aí, estão abraçados na foto. Sabe o que eu faço, gente? Eu dou like só para a pessoa ver, para ela lembrar que ela falou mal para mim, daquela pessoa, e eu estou dando like para ela saber que, caramba, você é muito ridícula. Exatamente. Pô, se enxerga, cara. Deixa de ser escrota. Está feio. Para que está feio. Jesus. Oi, então, gente, todo mundo entende sobre tudo. Vocês já viram? Ah, vamos falar de política. Um falou de política. Gente, coronavírus, agora eu não aguento mais abrir Facebook. É só morte, morte, morte. Representando todos. Oi. Ronaldo, representando todos. Gente, mas vamos lá. Eu curto tudo, gente. Eu tinha um aluno que ele nunca... Ele tinha uma dificuldade para escrever horrorosa. Ele nunca escreveu. Ele copiava os textos da internet, não abria a aspa e dizia que era dele. Sabe o que eu fiz? Curtia. Curtia todos os textos. E ainda ia abaixo para você. Nossa, como que você está escrevendo bem? Eu estou feliz com a sua evolução. Claro que eu sabia que ele copiava e colava, gente. E todo mundo ria, todo mundo curtia o meu comentário porque eu não sabia que eu estava de deboche. Ah, como que é, gente? Por favor, né? Eu... É mais chato. Ó. Quem pode ler o último parágrafo? Vamos lá. Sem falar que as pessoas também, né, gente? Postam fotos de comida. Vai. Fotos de comida, gente. Ronaldo, eu tenho o Instagram do Ronaldo. Não. Muitos dos políticos, empresários, figurões de toda estirpe presos nas operações policiais em curso no Brasil tinham uma vida aparentemente admirada, curtindo a exaustão nos próprios perfis ou nos perfis de suas esposas e filhos nas redes sociais. Esse tipo de comportamento sugere que eles admiravam as conquistas de suas condutas fraudulentas. contudo, ainda necessitavam da admiração de terceiros para fechar um ciclo de afirmação, mesmo quando essa exposição significava risco. Diferente do mito de Narciso, o afogamento aqui é coletivo e em águas turvas. Bem, turma, eu acredito que todo mundo está entendendo, né? É político, né, gente? Perfil de político é uma coisa bem complicada, né? Vamos lá, nós já somos 29 nessa nossa querida aula. Ah, que tem um vocabulário, né, gente? Estasiante, o que é algo estasiante? Que causa êxtase, uma sensação de admiração profunda, defrontar-se, colocar-se e estar diante de algo, sacramentado, assumido, solidificado, advento, surgimento de alguém ou algo, requinte, excesso de aperfeiçoamento, gerir, administrar, genuíno, verdadeiro, legítimo, morena, verdadeira, exerco, linha, tendência, fraudulento, situado por meio de fraude, turvo, de pouca transparência. Texto bacana, né, gente? Gente, tem resposta aqui, mas vamos colocar a nossa, né? Levando em conta o texto da questão anterior, comente. Como a autora caracteriza a selfie? Vocês sabiam, gente, que o certo é o selfie? Olha a resposta do livro. De acordo com o texto, a selfie pode ser entendida como um dos símbolos da relação sacramentada do eu consigo mesmo, tão marcante na contemporaneidade, que isso, como o advento das redes sociais, que é uma forma de eviccionismo medida por curtidas e compartilhamentos. Certo aí? Alguém gostaria de falar como a autora caracteriza a selfie, gente? É um símbolo de egocentrismo? Vocês acham que seria um egocentrismo? Que seria uma coisa... Que seria uma fuga? Eu acho que é uma fuga, gente. Eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês acham que é a selfie, né? Eu acho que tem uma carência embutida também. Porque toda hora você está tirando foto, 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 e ficar postando e achando que todas as pessoas... E tem pessoas que não têm uma estrutura psicológica para poder não entender que aquilo não foi curtido. Como que vocês enxergam isso, turma? Oi? Oi, Nonoana? Nonoana, vocês estão ali? Eu estou produzindo a minha resposta. Ah, vocês estão copiando a resposta? Vocês não querem falar isso? Deixa eu ver aqui. Tem alguém que me chama? Então, tem... Não, eu estou produzindo a minha... Ok, João Pedro. Falem, gente. Ninguém quer falar isso? Então, gente, vocês copiem aqui, né? Se bem que tem gente que deve estar fazendo isso. Gente, tem tanto aniversário em junho, né? Gente, tem tanto aniversário em junho, né? E aí, gente, posso ir para a próxima? O que foi? Não querem falar, não? Estão com preguiça? Não. Pode passar para o próximo. Qual é a pergunta do artesígio? Eu pensei que vocês fossem gostar desse texto, gente. Eu pensei que vocês fossem gostar de debater. Olha como vocês são. Eu acho que o texto que mais causou impacto na vida de vocês até hoje foi o Chica da Silva. Como que vocês participaram daquela aula? Qual é a peculiaridade do narcisismo praticado nas redes sociais? A principal diferença entre o mito de Narciso e a atualidade é a presença de uma grande plateia. No caso das redes sociais, Narciso não tinha quem interferisse no seu amor por si próprio, ao contrário do narcisismo das selfies na web. Gente, no tempo de Narciso, ele não ficava tirando foto e colocando espalhado, até porque não tinha internet nessa época. Quando não alcançam muitas curtidas, muitas vezes elas são excluídas. O fascínio hoje não se limita à própria imagem, mas a capacidade de fascinarmos os outros com a nossa imagem. Olha isso, gente. O Narciso, ele era fascinado pela própria imagem. Hoje em dia, turma, você não está preocupado se você está bonito. Você vai querer estar bonitinho, estar bonitinha. Mas você está mais... Quando eu falo você, eu estou generalizando. Então, eu estou falando que é você que está do outro lado. Ou você da 901 da sua casa. Você está mais preocupado com o que as pessoas vão achar sobre você. Nossa, fulano é tão bonito. Fulano é tão bonito. Fulano é sexy, né? Fulano é até a gente. Ah, eu não moraria com a fulana de tal. Eu não moraria com a fulana de tal. Ele disse isso? Ela disse isso? Ah, mentira! Ah, mentira que ela falou isso. Gente, como assim? Muita identificação, né, nono? Falem. O que eu falei agora. Muita identificação, né? Amiga, ele disse isso. Esse silêncio é o quê? Que vocês estão copiando a resposta? É. Vocês são um bando de fuleiros. Quando essa pandemia acabar, eu já falei com a Suzana que eu estou dispondo meus cinco tempos com essa turma. Que eu só vou dar aula agora. A única turma que eu não pego na sua capa é o Manuano. Eu não quero saber de Manuano. Não! Você ama a gente, eu. Você ama a gente. Pelo amor de Deus. É sério, não faça isso. Eu me esqueci. Eu me esqueci. Não faça isso. Ele é uma mãe. O que nós somos uma das turmas que você mais tem apego? Quem disse isso? Não, eu não sei. Você mesmo. No ano do Jabô. Não é. É, gente. O ano do terceiro ano. Ele sempre fala. Exatamente, mas é o nosso não, Manuano. Calem a boca. Vou começar a gravar a escolar de que você fala. Então. Posso ir para a próxima? Fugindo a sua. Posso ir para a próxima? Bando de gente esquivita. Claro que eu posso ir para o professor preferido. Luísa, até eu esqueci da sua redação, não é, Luísa? Como é possível relacionar as ideias apresentadas no texto com os lambi-lambis em que eles não ressaltam exatamente o narcisismo impulsionado pelos meios tecnológicos. É a falta de autenticidade das pessoas que parecem portar máscaras, que podem ser as selfies postadas nas redes sociais, as quais vivem tão pouco da vida real, criando uma espécie de registro de uma vivência idealizada. Aquilo é mascarado, né, gente? Aquilo não é a realidade. Um dia eu estava conversando com um rapaz que ele faz Uber e ele estava falando comigo que tinha umas meninas que moravam em Bangu, que elas viviam em arte, viviam em sei aonde. E aquilo não era a realidade delas, porque na verdade elas eram garotas de programa e elas tiravam fotos de lugares que os homens, né, que elas, os clientes delas, arcavam com aqueles lugares, com aqueles jantares e elas tiravam fotos como se fossem elas, mas na verdade não eram elas. Então, no caso, seria que é possível destacar o narcisismo, estimulando pelos meios tecnológicos e a falta de verdade com os sujeitos ou indivíduos? É, mas existe uma diferença, Maria Luísa. O narcisismo é aquele sentimento, né, que você tem por si mesma. Você não está preocupada com que as pessoas vão falar sobre você, porque o narciso, ele não estava preocupado com o que as pessoas achavam da imagem dele. Ele se amava e põe, diferentemente desse amor exagerado, mascarado que as pessoas têm nas redes sociais. Está querendo dizer que você não é aquele... Gente, você vê alguém postando fotos sem maquiagem, sem um cabelo legal, né? Até pode ter uma situação dessa. Eu. Eu só tiro fotos sem maquiagem, eu sou uma agente no cabelo mesmo. Mas você está sempre estrela, você está arrumada nas fotos? Assim, na maioria das minhas fotos, eu gosto de me maquiar. Só que assim, toda vez que eu me maquiei para tirar foto, não dá certo nas minhas fotos. Eu prefiro tirar foto sem maquiagem, porque aí eu consigo postar direitinho para ficar bem bonitinho, sabe? Dar uma editada, botar um filtro. Mas assim, eu não gosto daquelas coisas... Tipo assim, aquela adição do... Mas você se arruma para você postar foto? Sim, eu arrumo o meu cabelo, mas assim, eu não coloco maquiagem nenhuma agora. Eu vou botar, mas eu não coloco mais não. Então, eu estou falando que é difícil as pessoas não colocarem. Você pode não colocar uma maquiagem exagerada, mas você se maquia. É isso que eu estou falando. Gente, Fló, qualquer pessoa, sei lá, eu não posto foto toda hora. Mas quando eu posto alguma coisa, eu quero estar apresentável, eu quero estar bonitinho. E se alguém chegar e falar assim, ah... É, ficar meio que arrumado, sabe? Vai querer ver a foto. Você não gostou, você apaga aquela foto. Você pede para a pessoa apagar. Eu acho que todo mundo faz isso. Que a grande parte... A maioria do meu Instagram, eu apaguei todas as minhas fotos, sabe? Tipo assim, eu tinha fotos do quinto ano, eu apaguei tudo. Até mesmo doitão. Eu não apago nada, desde tudo lá. Ah, eu apaguei tudo. É, mas por que você apagou? Você apagou porque tem alguma coisa que te faz mal e que você não goste. A Lorena, geralmente vai ver que a Lorena não se incomoda com alguma coisa. Tem foto. Eu acho que ela não se importa, né? Você não tem uma foto de tantas fotos suadas que tem no meu Facebook. Sim, dá um exemplo. Eu tenho um monte também. Eu não apago, não. É exatamente isso. Vem meu Facebook é para deixar registrado. Eu gosto. Eu apago sempre foto de relacionamento. Eu termino o relacionamento, eu apago a foto. Ó. É fato, né? Com todos nós. Eu apago, porque acabou, eu não quero mais ver. Já vou muito pra mim agora também. Eu nem consigo, professor. Já vou o que, Ju? Tá conseguindo me ouvir? Então, aqui foi, né, turma? Gente, eu gostaria que vocês fizessem um ambilambi. Para eu poder postar até na agenda, Edu. Lambi, lâmbi sobre alguma coisa numa Folha 4, sobre algum tema. O que vocês acham? Eu gostei, né, Ney? Então, vocês podem fazer um ambilambi sobre o coronavírus. Ai, não, né? Sei lá, façam um ambilambi sobre um tema que vocês quiserem. Pode ser política, pode ser amor, pode ser coronavírus, pode ser internet, pode ser seu professor, pode ser seu amigo, pode ser sua mãe, enfim. Uma Folha Ofício, mandem na agenda Edu, professor Ronaldo, professor mais lindo da escola. Então, vocês, por favor, façam isso. E mandem para a gente poder discutir ideias. Eu nem consigo, professor. Alô? Oi, alô? Mas antes estava travando demais, acho legal. Oi. Oi. E aí, turma, o que vocês acham? É para entregar até quando? É para entregar na próxima semana? Próxima aula. Que dia. Tudo bem? Acóio? Que dia da semana? Gente, eu tenho que ver, né? Porque a Suzana precisa me colocar três vezes com vocês. Essa semana foi duas. Tem que ver quando vai ser a aula de literatura. Eu preciso iniciar a aula de literatura. Para a próxima aula de redação. Eu sei que a gente sempre tem aula na quarta, na quarta é certo. Oi. Pode repetir. Você pediu para enviar algo na agenda Edu até a próxima semana? Ou você pode repetir o que era? Eu não consegui escutar. É um lambi-lambi. É você fazer um lambi-lambi. Deixa eu ver aqui a página. No caso, é individual, tá? Vou colocar aqui, tá rindo. Isso aí. Página 31. Isso aí, Luísa. Obrigado. Alguma dúvida até aqui, turma? Olha, por nada. Sabela, lambi-lambi, a gente já... Estou falando há um tempinho, né? São frases, né? São frases com algum valor político, algum valor de assunto polêmico. Né? Com... Eu pedi para escolher, Emílio, o assunto. Gente, vocês não estão ouvindo o que eu estou falando, não? Você pode falar sobre a sua mãe, você pode falar sobre o coronavírus, você pode falar sobre o amor da sua vida, pode falar sobre um amigo, sobre o seu animal de estimação, sobre a sua comida preferida. Em uma folha ofício, né? Então, geralmente as letras são letras destacadas. Gente, vocês vão tirar de letra fazer isso. Vocês gostam muito de fazer isso em caderno. Vocês escrevem em língua portuguesa, sei lá. Não tem aquilo que vocês colocam no nome da disciplina do caderno, no caderno de vocês? Com aquelas letras todas bonitinhas, aquelas letras... A Juliana não faz. Eu não sei fazer isso. É muito difícil. É muito difícil. Fazer um... Eu nem tenho a caneta que eu quiser para fazer isso. Passar com lápis de cor. Eu vou tentar fazer alguma coisa. Com a caneta de cor. Não, gente, faz com a caneta de cor. A opção não fazer não existe. Ah, mas eu gosto de... Eu nunca faço. Para falar que o trabalho é difícil, ela fala. Eu gosto de fazer meus tempos de aula, porque não tem nada para fazer, aí eu faço. Sim, não tem nada para fazer, a gente faz. Tchau. Não tem nada para fazer, a gente assiste a aula, não é? Sim. Nada melhor do que isso? Porque nunca tenhamos nada para fazer, então. Não é, Danoana? Se vocês assistam aulas de gramática, de teologia, de inglês, de história, de física, de química, de tudo, não é? Porque é importante para a formação de vocês. Eu acho que estudar não é importante. Não é importante estudar, né? Eu acho que estudar não é importante. Eu acho que matemática não serve para nada. Eu acho que gramática não serve para nada. Eu acho que literatura, história, biologia não serve para nada. Geografia, filosofia, fim, nada. Não é para que a gente estuda. Não é para que a gente estuda. Concordo também. Eu vou abandonar a escola e vou viver na minha arte. A gente não tem tempo, a gente não tem tempo. Olha só, eu quero saber se existem algumas dúvidas sobre a questão lambi-lambi. Não. Sabe? O que é lambi-lambi? Não, Jairique, eu não acredito nisso, Jairique. É um gênero textual que serve para tratar alguma coisa a partir de um... Desde que começou a quarentena. Fala, Laura. Sabe? Vocês são engraçados, né? Se não fossem gramáticos, seriam engraçados. Se vocês não fossem gramáticos. Não é difícil, não. Faz com marca-texto. Isso aí. Ah, tá. Ô, Caio. Mas é um lambi-lambi sobre qual assunto? Está tudo na página 31, gente. Alguém pode me explicar o que é lambi-lambi? Falta o Ronaldo tacar os tosos. Olha, eu só não tenho uma resposta. Para a próxima aula de redação, sim, né, gente? Fala, de repente a gente vai fazer isso, porque de repente eu venho dando aula de física, de matemática, de biologia, né? Fala com esses anos. Então é isso, turma, tá? Fiquem bem. Continuem não fazendo nada, tá? Assistindo as aulas, que é bem bacana. Tá? Fiquem bem. Eu também estou com fome, tá? Fiquem bem. E a beijo na mãe de vocês, tá? Tchau, tchau. Obrigado.